Olá, bom dia. Hoje o presidente Michel Temer participa aqui no Palácio do Planalto da cerimônia de assinatura de uma medida provisória que abre linha de créditos para hospitais filantrópicos e Santa Casas com taxas de juros diferenciadas. A cerimônia está prevista para começar logo mais às 11 horas da manhã aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. E os convidados já chegaram, além da presença do presidente Michel Temer, também está prevista a participação no evento do ministro da Saúde, Gilberto Occhi. A ideia dessa medida provisória é dar um alívio para a crise financeira enfrentada há anos por essas instituições filantrópicas que atendem pelo Sistema Único de Saúde. A MP vai destinar uma parte dos recursos do FGTS para uma linha de crédito com taxas de juros que sejam menos da metade das taxas que já são pagas e por essas instituições no mercado. Atualmente, no Brasil, existem mais de 2.500 hospitais Santa Casas que atendem por cerca de 60% dos atendimentos no SUS no país. São instituições de muita tradição e também são referência. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, por exemplo, surgiu ainda no período colonial, instalando-se em Olinda, Pernambuco, em 1539. Já a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro foi instalada pelo padre José de Oxieta em 1582. Lembrando que o evento aqui, logo mais às 11 da manhã, vai ser transmitido ao vivo pela TV NBR. De Brasília, Gabriela Noronha. Legenda Adriana Zanotto